Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um homem foi preso por agentes do 11º Batalhão por envolvimento com o tráfico de drogas em Conselheiro Paulino. Ele foi abordado na avenida Nossa Senhora do Amparo, na altura do bairro Jardim Ouro Preto, na quarta, dia 26. Segundo informações da assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a abordagem foi realizada em via pública após demonstrar nervosismo com a presença dos agentes policiais que realizavam patrulhamento de rotina no local. Durante a revista, o acusado foi flagrado com 138 sacoléis de cocaína. A ocorrência foi registrada na 151ª DP, onde o elemento permaneceu à disposição da Justiça. O material entorpecente apreendido foi encaminhado para a perícia técnica da Polícia Civil. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.